O nome dele é... Calada. Respondam as minhas perguntas. O que sentiram quando seus companheiros morreram? Acho que nada. Eu pensei, olha, eles morreram. Desejam se vingar do inimigo? Vingança é muito deprê. Não curto isso, não. Eu também não. Diriam que estão do lado dos demônios ou dos humanos? Eu tô do lado de quem cuidar de mim. Do vencedor. Nota 10. Adorei vocês. Que medo. É, pelo que eu tô vendo, parece que vocês viraram demônios por completo. Bom, vocês me contrataram como caçador de demônios. Então eu acho melhor eu matar todos os demônios! Opa! Eu percebi que eu matarei todos vocês! A minha tia fica saindo horrível! Fumam aí! Eu não fumo, faz mal pros ossos. Ah! A nossa parceria vai ser bem longa. Então fuma aí, vai! Eu vou fumar só um. Vai ser só esse cigarro. E nunca mais, ouviu? Aí, Jimena. Sobrou algum cigarro? Esse aqui é meu último. Então, me dá isso aí. Ah! Eu não tenho escolha, eu tenho. Qual foi? Não vale! Beijo ela, portabela! Não enche. Ai, eu quero ir pra casa. Se você quiser ir pra casa, pode ir, ué. Agora que eu treinei pra caramba, vou entrar naquele prédio e vou arregaçar a espadinha. Aquele treino deixou a gente muito mais inteligente. Vai ser molezinha. Quero ir pra casa. E qual é o plano? Não temos um plano. Trançar com uma garota ainda vai ser difícil pra mim. Mas pegar nos peitinhos? Se eu tiver determinação e tomar iniciativa, talvez eu até consiga. Só você não tá levando isso a sério. Então era disso que ele tava falando. Finalmente eu encontrei algo pra levar a sério. O meu objetivo são os peitos. Os peitos? Aí, presta atenção, seu idiota. Antes de se tornar uma infernal, a Power era o demônio do sangue. Por isso ela é especialista em lutar usando o próprio sangue. Mas ela se empolga demais. Será que ela serve mesmo pra ser uma caçadora? Foi ele que me comandou a matar. Nem vem! Você vai mentir assim na cara de pau? Eu não estou mentindo. Ele disse. Esse humano me disse pra matar o demônio. Eu tô dizendo a verdade. Chifruta! Ô, Máquima. Essa chifruda aí é uma mentirosa. Bota ela em cana. Pode prender e depois joga a chave fora. Por acaso você já ouviu falar de mal necessário? Não vou negar que fazemos umas coisas ruins, mas comparado com o que os chineses e os soviéticos fazem até que pegamos leve. Caçadores de demônios protegem as pessoas desses bichos. Nós, da Yakuza, protejamos o povo japonês da ameaça dos estrangeiros. Eu ouvi dizer que tem muita gente burra entre os caçadores. É normal você não saber o óbvio. Não venderei meus companheiros por propina. Mas o que tem aqui não é dinheiro. Pertencia aos seus entes queridos. Não precisa se preocupar. A defesa pública tem alguém capaz de recolocá-los no lugar. Se você decidir cooperar comigo, eu apresento a você. Esse mal necessário do qual você tanto fala, não passa de uma desculpa para justificar seus crimes desprezíveis. E a sociedade não precisa desse tipo de coisa. O seu tão amado mal necessário está mantido sob controle nas amarras da coleira do Estado. Até que enfim, hein, espadinha? Muita calma aí. Vamos apenas conversar. Dependendo de como for, nós podemos até nos render. Só queremos justiça para acabar com a nossa ira. Você matou os companheiros deles e o meu avô. Eu só matei os amigos deles e o seu avô porque eles viraram zumbis, cara. Aqueles zumbis também eram gente. Você não se sente mal por ter matado eles? Nem um tiquinho. Parece que você não tem mais coração de gente. Se ainda tem algum traço de humanidade em você. Deixe que nós matemos você, Dendy. Deixe não. Então eu vou te cortar em pedaços. Cai dentro, babaca! É um desperdício matar uma lindeza dessas, mas a sua hora chegou. Eu não vou morrer antes de apertar um peitinho. O que vai ter para o almoço, hein? Curry. Aí sim! Mas que negócio é esse, hein? Será que é um demônio? Ai, ai, ai! Mas que casinha fuleira! E isso aqui? O que é? É minha carta de demissão. Vai nos deixar? A divisão especial está cada vez mais suspeita. Se eu não sair agora, eu vou acabar sendo morto. Entendi. Eu tenho uma última pergunta. Até que ponto conseguiu prever os acontecimentos de hoje? Não posso discutir assuntos da defesa pública com um civil. O que é isso? Isso é enchimento. Anda! Faltam duas apertadas. Ah, certo. Agora só resta uma. Tá legal! Acabou! Foi a última! Que bom que você pode apertar algo tão gostoso. Agora nós dois estamos quites. Tem tanta coisa que eu quero dizer, mas... Ué! Então eu tô contando com você! É só isso? O que gostaria de conversar comigo? Aquele atentado à divisão especial. A defesa pública não é burra. Sabia de tudo e se fez de trouxa? Eu também fui vítima do atentado. Você pode cometer a atrocidade que quiser. Pode até matar os meus cãezinhos. Enquanto for a aliada dos humanos, eu vou fazer lista a graça. A única coisa que eu quero é salvar o máximo de pessoas dos demônios. Se tivermos sucesso nessa operação, a quarta divisão especial será abertamente divulgada na mídia. E com isso, teremos mais liberdade para poder agir e poderemos salvar ainda mais vidas. Mentirosa. A área da comida! Com. Ai. 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 Eu acho bom você não se moveu o músculo. Senão a carinha do teu amigo aqui vai virar carne moída, sacou? Seu moleque desgraçado. É isso mesmo. Fica sentadinho aí. Cadê? Quê? Aí, dente. Me dá essa maçã. Eu vou comer. Sai daqui, ô garota. Não tem maçã pra quem amarelou pra espadinha lá. Eu não amarelei, tá? Eu só fui em casa fazer uma boquinha. Calzeira, medrosa ou cagona. Calzeira é você, seja lá o que isso for. Sai pra lá, ô capeta. Me deixe em voz. Se eu não me engano, a casa deles era por aqui. Conheço o cheiro desse sangue. O bebum chegou. E diz aí, quem perturba a nossa paz merece o quê? Morrer. Arma de sangue, não é? Esses dois armaram uma emboscada. Quer dizer que hoje eu é que serei caçado. Doeu. Quando a presa fica coada, ela usa mais a cabeça. Foi uma boa tentativa. Então por hoje é só. Agora eu vou beber. Aí, Power. Ele disse que por hoje acabou. Que sorte a nossa. Uma fera nunca deve confiar nas palavras de um caçador. Escuta, Dandy. O que tá te incomodando? Tinha uma coisa que eu queria muito. E que eu finalmente consegui. Acontece que quando eu tava lá com a mão na massa, não foi tão incrível quanto eu achei que seria, sabe? Mas do que exatamente você tá falando, Dandy? É que eu apertei peitos pela primeira vez. E na real, eu não achei que foi grande coisa. Pra coisas sexuais, quanto mais a gente conhece o parceiro, melhor fica a relação. Pra começar, tenta observar a mão com atenção. Como são os dedos? Qual o comprimento? O formato da orelha? Alguma vez já morderam o seu dedo? Como é que é? Assim, mesmo que não consigam mais enxergar, você vai me reconhecer. Só pela força da minha mordida. Não se esquece. Eu não vou me esquecer. Já que eu tô sem o que fazer, eu pensei em ganhar um prêmio Nobel. Se eu ganhar um prêmio desses, todos os humanos vão se ajoelhar diante de mim. O prêmio Nobel vai me levar ao cargo de primeira ministra. E como eu gosto de ver os humanos sofrendo, eu vou aumentar o imposto sobre o consumo pra 100%. É, ela tá normal. Todos devem evacuar o leite. Não, não, calma aí! Você não sabe lutar sem apelar? Só sabe, Lachia. Agora, Dendy, que tal se desculpar por ter matado meu avô? Tá esquecendo da motosserra na minha cabeça? Idiota! O meu avô não te ensinou? Tem horas que tem que recuar. Peça desculpas por ele. Você mirou direitinho na minha cabeça, né? Valeu mesmo, otário! O teu vovôzinho nunca te ensinou? Uma fera não pode confiar na palavra de um caçador!